Boku no Hero 246 Shigaraki se prepara para receber um poder maior do que ele já tem, algo que nem mesmo All for One conseguiu adquirir, o poder do One for All. Mas para isso ele vai ter que fazer alguns sacrifícios e as coisas não parecem muito bem para os nossos heróis. Esse definitivamente vai ser um dos melhores arcos de My Hero Academia. Quer saber todos os segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que estejam fantasticamente bem. Boku no Hero 246, meus amigos, esse arco caminha para ser um dos melhores, possivelmente a guerra dos melhores de Boku no Hero. Eu acho que o arco de Wano de One Piece acendeu a chama em todos os mangakas, não só em Horikoshi, porque em outras séries estão bombando. Eu gostei muito desse capítulo, dos prenúncios que estão fazendo e tudo indica que teremos um pequeno timeskip. Sim, então se você quer saber esses segredos primeiro, se inscreve se ainda não se inscreveu. Inscritão manganático, deixa o like para dar uma fortalecida. Ativa o sininho para receber novas notificações e agora sim vamos falar de Boku no Hero 246. O capítulo começa com um Shigaraki Tomura ali sem camisa em uma sala de operações com o Doc. Que pergunta por que ele queria mais poder do que já tinha. Tomura não precisa mais tocar em nada para apodrecer as coisas. Ele basicamente se tornou a destruição encarnada. Shigaraki ainda diz que seu poder não é o suficiente. Redestro mesmo causou algo destrutivo em massa. Ele queria mais e mais. A próxima batalha, como ele mesmo afirma, será a última dele. Tomura seita então na cadeira de operações e o Doc começa a explicar o procedimento que vai fazer. Inicialmente ele criou isso para ajudar o Alpha War One. Que a cada geração vem se tornando uma individualidade que se expande de forma bastante impura, ambígua e muito poderosa. É legal o comparativo que o Doc faz desse poder como sendo um hardware. Sabe quando o seu celular fica ali sem memória para rodar novos aplicativos? É basicamente isso que ele tentou explicar nesse trecho. Porém no corpo humano se faz diferente, faz você perder o controle, se tornando uma massa de destruição totalmente irracional. Sobre o quanto a mente pode lidar com a peculiaridade e com o passar das gerações, as peculiaridades se tornam mais mistas e bem mais complicadas, se assim pudermos dizer. Posso colocar por exemplo um videogame, os jogos costumavam ser bem simples, ocupando pouco espaço de memória, mas hoje em dia eles precisam de um hardware bem melhor para rodar à medida que se tornam mais e mais complicados e grandes. Da mesma forma as peculiaridades estão ficando cada vez mais difíceis de se usar e se lidar, com base na sua complexidade que aumenta a cada ano. Atualmente isso não é um problema para a maioria, mas o All for One permite que o usuário faça e use peculiaridades de outras pessoas. Ter tantas peculiaridades em um único corpo pode ser demais para uma única mente. Então agora o Shigaraki está se aprimorando, por assim dizer, para melhorar o quanto ele vai poder utilizar esses poderes, assim como o All for One. Para reforçar ainda mais que esse processo de que o Doc vai fazer Shig e alcançar o poder absoluto, dá para colocar aqui dois pontos. O All for One e o Doc sabem como o poder do One for All é capaz de armazenar peculiaridades de titulares anteriores. E por que isso se torna tão complicado e também por que o All for One nunca conseguiu roubar a peculiaridade em seus encontros anteriores, com os antecessores usuários do One for All. O segundo ponto é que o All for One não consegue roubar esse poder, porque se ele fizer isso vai atingir o chamado limite de hardware. Então Tomura inicia esse processo e surge ali flutuando em uma imagem como se ele estivesse emergindo de uma crisálida, uma transformação metamorfosa que está acontecendo com ele nesse ponto. Doc afirma que a dor que ele vai sentir nos próximos quatro meses será como o inferno. Porém se ele superar, o One for All de Midoriya pode estar ao seu alcance. Isso é sinistro hein galera? Aparece então o Redestro sorridente perguntando a Hawks sobre os livros do Exército de Libertação que ele estava distribuindo aos heróis. E parece que Redestro não percebe que o código está naquelas páginas. Ele diz que Hawks parece ter lido bastante os livros e entendido ele. E é uma boa maneira de anunciar e chamar a atenção da geração mais jovem para as palavras de Destro. Com um sorriso meio macabro ele pode indicar que as coisas não são como estamos pensando. Talvez ele descobriu alguma coisa. Bom, Hawks não pode mobilizar os heróis sem antes mapear todos os vilões do lugar para evitar incidentes maiores. Vamos então para Endeavor que lê o código de Hawks que basicamente diz para ele preparar os alunos para o caso de fracasso. Tipo, uau, isso vai ser brutal. Certamente vai dar muito ruim para os heróis do topo. Deixando basicamente os alunos sozinhos contra uma ameaça nunca vista. A Burning diz que o Endeavor só iria trabalhar com o Shoto. E diz que os outros dois teriam que ficar sob a tutela dessa. E o Bakug fica maluco e bravo e o Dego tenta acalmar ele ali nesse momento. Porém o Todoroki diz que vai intervir, que não era bem assim que ele estava pensando que seria o treinamento dos três. Mas Endeavor sabendo que os alunos são o plano B decide que ele mesmo vai treinar os três jovens. As próximas páginas são muito legais com todos os alunos aparecendo e uma mensagem. E uma mensagem é que eles estão bem fortes. Que todos eles possam sorrir quando as cerejeiras começarem a cair na primavera. Eu não sei se vai dar muito certo isso. Eu gostei que o Mírio está nessas imagens também. E não duvido que ele vai ser um grande trunfo nesta guerra. Até porque podemos ver que o chifre de Eri está grande novamente. E ali temos também Gantorino e Tsukasa que provavelmente estão lá no Tártaro para ver Kuroguiri que aparece amarrado. O All Might parece um pouco sombrio nestas cenas como se tivesse recebido más notícias. Aliás prevejo um pequeno timeskip a partir desse momento onde eles vão ficar mais fortes. Mas vai ser fora das telas. Devemos ter mais alguns capítulos de interação para situar os alunos. Mas no fim isso deve vir a acontecer. Este capítulo não poderia ser mais ameaçador nem se tentasse. Coisas ruins vão acontecer. Faz tempo que eu não me empolgo com o arco de Boku no Hero. E prevejo um evento nos moldes aí da guerra dos melhores de One Piece. Aliás o termo que o Doc utilizou também a singularidade da peculiaridade foi utilizado antes. Lá no capítulo 166 foi dito que existe uma linha de pensamento que com o passar das gerações as peculiaridades continuarão a se misturar e se aprofundar dentro dos usuários. Elas ficarão mais fortes e mais complicadas a ponto de que mais ninguém poderá controlá-las. E por isso ela é chamada de singularidade da peculiaridade. E o Doc também está aplicando esse conceito aqui dessa capacidade singular no All for One. De consumir e misturar um número infinito de poderes. Ou melhor, quem sabe até mesmo esse conceito pode ter se originado no All for One. Pode ter sido extrapolado para toda a sociedade como um todo. Ele pode ter sido o primeiro de todos. Bom, as últimas páginas estão tentando dar esperanças para a próxima geração. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Há muitas coisas ameaçadoras espalhadas por estas páginas. O que mais me chamou a atenção é o chifre de Eric está disparando. Então sua peculiaridade provavelmente aumentou aí o suficiente para que seja utilizável novamente. E eu estou ansioso para ver o nosso Tim Tim de volta. Então é isso galera, um capítulo cheio de prenúncios de que as coisas não vão muito bem para os heróis do topo. Quem sabe, quem sabe as coisas vão bem ruim mesmo. E os heróis tenham que fugir, viver no subsolo e para outro país se reestruturar. E aí sim tenhamos um time skip deles um pouco mais velhos. Enfrentando essa grande ameaça final. Eu acho que esse é o momento que o Rorikot vai fazer algumas mudanças drásticas. E os heróis talvez não se tornem mais apenas estudantes. E tenham que assumir o posto de heróis definitivos com a queda dos maiorais. O que vai acontecer com o Endeavor, com todos os heróis ranqueados do topo. Pode ser a linha que ele tome aqui deixando as coisas mais sombrias e interessantes. E fica no ar, será que Chegarac vai conseguir o poder de Midoriya? Seria extremamente absurdo ele ter o controle desse poder. Porém sabemos que esse poder tem que aceitar o seu usuário. Como ele faria uso disso? Fica o mistério no ar. Será que eles vão conseguir contornar isso? Chegarac vai ficar tão poderoso que ele vai conseguir suprimir todos os antigos usuários. E utilizar o poder a seu bel prazer. Interessantíssimo hein galera. E o All4One, onde ele está? O que vai acontecer? Será que ele vai vir à terra novamente? Almaita, aquela cara sombria. Muitas coisas a caminho. Então é isso galera. Deixa seu pequeno review aqui embaixo. Quero saber o que você achou também. Se você gostou, manda um like, compartilha. Chama os amigos, avisem eles aí que tem vídeo de Boku no Hero. Mas é isso. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.